Pessoal, vamos falar sobre Dória e Moro e Ciro. Olha só, a terceira via se transmutando em um monstro de sete cabeças ali. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por abominável Peter das Neves, MB Lula não sabe se é Dorinha ou Moro, o carinha que mora logo ali, Chapecoense e Libertário, achei a barba do Peter na Shopee, equipe de manutenção do aplicativo do PSDB, encontrei o Peter na churrascaria Sábado, Thiago Souza, admirador de Bissujo, esquerdista neo-arcaico de direita e servidor público do Ancapistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Dória foi escolhido pelo PSDB como candidato na eleição do ano que vem, e como todos sabemos, como todos vimos no dia 12 de setembro, vocês lembram a grande manifestação da terceira via que juntou três pessoas na Paulista? Uma coisa assim que, sei lá, dava pra contar nos dedos ali, realmente foi uma coisa decepcionante. E os pessoal todo estão pensando em unir a sua força majestosa ali, que das três pessoas que foram ali na apresentação da terceira via, pra formar um candidato só. Bom, olha só, não deixa de ser uma força maior, tá? É melhor do que cada um deles separado, né? Porque a situação que você tem hoje, você tem Ciro, Moro, Amoedo, Dória, não sei mais quem, Mandetta, acho que o Mandetta pulou fora, né? Enfim, tem uns cinco, seis candidatos ali, todos eles na terceira via, todos eles sem chance nenhuma, eles todos juntos, no dia 12 de setembro, mostraram a força enorme de praticamente ninguém. Então, no final das contas, pelo menos eles unidos, ele tem pelo menos aquele grupinho que estava ali na Paulista, no dia 12 de setembro, né? Então, sinceramente, eu acho que não faz muita diferença o que esse pessoal tá tentando. Esse pessoal todo, no final das contas, no final das contas, quando chegar no segundo turno, esse pessoal vai ter que escolher entre a esquerda e Bolsonaro. Esse vai ser o resultado no final das contas, porque, sinceramente, eu já falei pra vocês, Lula não vai concorrer nessa eleição, ele vai desistir antes disso, porque ele sabe que ele tem muito a perder e não tem chance de ganhar. Mas, enfim, no final das contas, vai vir alguém da esquerda, porque a esquerda no Brasil tem muita força, o PT no Brasil tem muita força, seja quem lá, quem for que Lula apontar como candidato dele, vai ter muita força. E esse pessoal não votaria em Dória, não votaria em Moro, não votaria em ninguém, vai votar na pessoa da esquerda. Então, vai ser alguém da esquerda e o Bolsonaro que estão consolidados. A terceira via não tem nenhuma chance. Mas, é lógico, o pessoal tá aí na briga, tá tentando fazer alguma coisa, tá tentando criar algum fato novo pra aparecer alguma coisa, né? O que, quem teve mais sucesso nisso até o momento foi o Moro. Mas, como eu falei pra vocês, o Moro se beneficiou justamente de um mês em que se falou direto só do Moro, né? Ou seja, ainda não tinha lançamento do PSDB, não tinha definição do PSDB, o Ciro tá meio abandonado aí na corrida, não tem falado muita coisa, ficou-se um mês só falando do Moro em um monte de mídia, é natural que o número dele crescesse um pouco. Eu não acho que tenha chegado aos 11% que estavam mostrando nas pesquisas, mas eu não duvido que tenha subido, sim, o nível de votação nele, porque se falou muito do Moro nesse último mês. Isso quer dizer alguma coisa? Não, no final das contas não quer dizer nada, porque a limitação do crescimento desse pessoal é muito grande. Como eu falei pra vocês, ano que vem, os extremos vão caminhar pro centro e quem tiver no centro vai ser esmagado, não tem jeito, né? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro vão estar, vão fazer uma embicada pro centro muito forte e talvez seja isso que esse pessoal tá querendo. Na verdade, o que eles querem é negociar alguma coisa pra apoiar um desses dois candidatos, porque no final das contas essa vai ser a decisão no final das contas. Não o Lula propriamente dito, mas quem quer que seja que o Lula vai apoiar na esquerda em direção ao centro também, né? Pois bem, o Doria falou que aceitaria uma aliança com o Moro, né? A questão toda é quem seria o vice de quem, né? Ou seja, como é que seria essa história aí? Porque neste momento, embora o Doria tenha um cacife político um pouco maior, o Moro tá com mais intenções de voto e coisa e tal e tem a grande vantagem de ser um cara novo, né? Ultimamente, nas eleições aqui no Brasil, a pessoa ser uma pessoa nova, ser um nome novo, é algo positivo no final das contas, porque o fato é que a população em geral tá de saco cheio dos políticos velhos, né? Há muito tempo que esse negócio de política aqui no Brasil já foi pro saco, a gente sabe que nunca funcionou, nunca vai funcionar, mas a população tá cada vez mais acordada pro fato de que o Estado é um lixo completo que não ajuda ninguém a fazer nada. A maneira como a população vê isso primeiro é justamente vendo que os políticos não resolvem nada e tentando botar gente nova. Não resolvem nada também, porque quem manda não é o eleito, quem manda é a máquina burocrática, como a gente tem visto com o Bolsonaro, quem manda é o Estado como um todo, então, e o Estado vai sempre crescer, vai sempre caminhar em direção ao socialismo, nada muda isso, a única alternativa do indivíduo é o anarcocapitalismo, é o agorismo, é se afastar do Estado o máximo possível. Fora isso, não vejo outra solução, tá mais do que claro pra todo mundo que o Estado jamais vai abandonar o socialismo, vai sempre tender cada vez mais pra esquerda, como a gente vê por aí, né? Mas, pro nosso caso aqui, mais simples, a terceira via, como é que vai ser isso daí? Bom, tô falando aqui que o Dória, o Moro, não sei o que lá, vão compor alguma coisa, mas aí o Dória falou também que quer a Simone Tebet, que veja, do ponto de vista político, isso aqui faz muito mais sentido do que o Moro, por quê? Porque a Tebet é o PMDB, o PMDB é uma força muito grande, PSDB e PMDB juntos vai ser o establishment político brasileiro atuando em conjunto, não subestime isso, como eu falei pra você, o fato de ter candidato em cada buraco do Brasil, de ter lá um diretório do PMDB ou do PSDB, em cada buraquinho, em cada pequeno município brasileiro, isso faz uma diferença grande no final das contas, então, isso daqui, do ponto de vista político, faz muito mais sentido do que isso daqui, enfim, vamos ver como é que a coisa vai caminhar, mas realmente a gente vai ver o Dória representando a política tradicional na terceira via e o Moro representando o novo na terceira via, uma coisa, o novo não no sentido do partido, mas no sentido de um nome novo, uma coisa realmente nova na política. Eu, sinceramente, nessa briga, eu acho que o Moro ganha do Dória, mas isso não quer dizer nada, porque no final das contas vai ser a esquerda versus Bolsonaro, então, meio que não tem muita diferença aqui, tá? A questão toda que eu vejo é, assim, e lógico, estão fazendo afagos ao Ciro também, vai ser uma trinca de ouro ali, vai ter um candidato do Centrão, juntou todo mundo ali, só falta botar o Nando Moura também, o pessoal ali, todo mundo juntinho, vai ser um candidato só. É, pessoal, lamento informar, não tem como isso dar certo. Boa sorte pra vocês. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.